A Força Aérea Russa, com mais de 5 mil aviões de combate, continua sendo uma das mais poderosas do mundo. Com seus bombardeiros estratégicos, jatos de ataque tático e interceptores, helicópteros de combate e os mais sofisticados aviões de combate do mundo, o seu poder de defesa e de ataque é praticamente imbatível. Seus aviões não são inferiores aos de nenhuma outra Força Aérea. Tudo sobre aviões de combate. As Forças Aéreas Russas. A Força Aérea Russa. Para o Front Oriental da OTAN, as Forças Aéreas Comunistas representavam a ameaça de uma guerra total. Se a Guerra Fria tivesse ocorrido, 5 brigadas terrestres com apoio de tropas aerotransportadas e o ataque de bombardeiros e de caças teriam eliminado todas as defesas no seu avanço pela Europa Central, incluindo as da OTAN. Somente na Alemanha Oriental, o 16º Exército Aéreo Soviético tinha 20 regimentos com os mais avançados caças a jato, caças bombardeiros e aviões de reconhecimento. A qualidade da engenharia soviética era bastante discutível, mas o que ninguém podia negar era a enorme quantidade de aviões deslocados. Depois da desintegração da União Soviética, as Forças de Defesa da Rússia sofreram drásticos cortes no seu orçamento. Mesmo assim, sua força aérea continua sendo poderosa, sendo apenas superada pela dos Estados Unidos. Esta potência se deve a uma força aérea totalmente reequipada e operando com aviões, em muitos casos, melhores do que os dos seus equivalentes ocidentais. Os aviões de combate russos operam em seis divisões autônomas. A Força Aérea Russa, a VVS, tem o controle total da maior das forças da aviação, que se divide em três principais comandos de combate. A principal arma ofensiva é a aviação de longo alcance, a DA, responsável pelos ataques estratégicos. Com seus bombardeiros Bayer, Backfire e Blackjack, a DA se encarrega dos ataques nucleares de longo alcance e dos ataques convencionais. A maior força da VVS é a aviação frontal que conta com reatores táticos e se ocupa dos ataques nucleares táticos, da superioridade aérea, da interdição aérea e do apoio aproximado às tropas terrestres. A aviação de transporte, a VTA, controla a enorme frota de aviões de transporte militar. Muitos destes aviões operam com cores civis. As VPVO, ou tropas de defesa aérea, se encarregam da defesa da Rodina, a mãe russa. É um enorme comando totalmente independente da VVS. Controla o maciço sistema de defesa aérea da Rússia, incluindo os interceptores, os mísseis Terra-Ar e todos os sistemas de radar e de alarma imediato. A aviação naval russa, a AVMF, proporciona o apoio aéreo para as operações navais. Suas missões incluem os ataques antinavio, a guerra antissubmarina e os assaltos navais. Para este fim, conta com aviões de patrulha marítima, helicópteros e caças embarcados. Finalmente, a aviação do exército é uma força orgânica integrada nas forças terrestres russas, controlando mais de 3 mil helicópteros de assalto, transporte e combate. As seis divisões aéreas russas contam com alguns dos aviões de combate mais modernos do mundo. O Tupolev-2-160 é o novo bombardeiro estratégico russo. É o avião de combate mais pesado que existe, com capacidade para 275 toneladas de carga. O Black Jack é basicamente um bombardeiro supersônico de ataque nuclear projetado para penetrar nas defesas inimigas a alta ou baixa altitude, realizando a última parte do seu ataque com velocidades supersônicas. Está equipado com mísseis nucleares de cruzeiro AS-15 e AS-16, transportados em dois lançadores giratórios. O Black Jack também pode lançar grande quantidade de armas convencionais. Como o B-1 norte-americano, o Black Jack tem asas de geometria variável, o que lhe dá uma velocidade máxima de 2 mil quilômetros por hora e um raio de ação aproximado de 14 mil quilômetros de distância. O T-U-160 voou pela primeira vez em 1981 e entrou em serviço em 1987. Atualmente, na Rússia, existem poucos exemplares operacionais do T-U-160. O poderoso Tupolev B-A é o equivalente do bombardeiro B-52 Stratofortress das Forças Aéreas Norte-americanas. Ambos têm rendimento e capacidades similares e estão há muito tempo em serviço. Mas enquanto o B-52 é propulsado por oito motores à reação, o B-A só possui quatro turbopropulsores. Estes enormes motores funcionam com grandes hélices que giram no sentido contrário e que, combinadas com as asas, lhes permitem alcançar uma velocidade de 925 quilômetros por hora. Isto faz com que o B-A seja o mais veloz avião à propulsão do mundo. Os primeiros B-A serviram como bombardeiros nucleares de queda livre. Muitos continuam servindo como aviões de treinamento. A última versão operacional deste bombardeiro é o Tu-95MS B-A-H. Com 16 mísseis de cruzeiro K-H-55, sua missão durante a Guerra Fria era de atacar alvos desde fora do espaço aérea inimigo. Similar aos mísseis de cruzeiro norte-americanos, o K-H-55 pesa 1.700 quilos e tem um alcance de mais de 3.500 quilômetros. A DA conta com uns 65 BR-H e outros 20 servem na Ucrânia e no Cazaquistão. Com 100 aviões em serviço, o Tu-22M Backfire é o principal suporte dos bombardeiros estratégicos e das forças aeronavais da Rússia. O supersônico Backfire, de geometria variável, é um bombardeiro de grande potência. O principal avião de ataque da aviação frontal é o Sukhoi Su-24 Fencer. Com características e desenhos similares aos do Tornado IDS e do F-111 norte-americano, o Su-24 se ocupa dos ataques nucleares e convencionais de precisão em qualquer condição meteorológica. Para evitar as defesas aéreas da OTAN, tem que penetrar no espaço aéreo inimigo a baixa altitude e a uma velocidade supersônica. O Su-24 leva até 8 toneladas de armamento, incluindo bombas nucleares táticas, bombas convencionais de queda livre, foguetes e mísseis guiados à terra. Alguns Fencer também servem na destruição das defesas na guerra eletrônica e como avião de reconhecimento. O FH-59 é um míssel de médio alcance guiado por televisão. O Su-24 entrou em serviço nas forças aéreas soviéticas em meados dos anos 70. Foi utilizado em combate no Afeganistão e mais recentemente na Tchecênia. O Su-24 Fencer continua sendo muito usado na linha de frente e a aviação frontal russa conta com 450 desses aviões. Entre seus demais aviões de ataque está o MiG-27, especializado no ataque à superfície, derivado do interceptor MiG-23, cujas missões específicas durante a Guerra Fria consistiam na eliminação de defesas, ataque nuclear e apoio aéreo às tropas. Suas 4 toneladas de explosivos incluem uma grande variedade de mísseis guiados de precisão e também bombas mudas. Como o Su-24, o MiG-27 também combateu no Afeganistão. A Rússia ainda possui muitos MiGs-27 que estão sendo rapidamente retirados de serviço em cumprimento aos tratados de limitação de armas convencionais. Semelhante ao MiG-27, o Su-17 Fitter foi bastante utilizado até pouco tempo. No entanto, assim como o MiG-27, o Su-17, com apenas um motor, está sendo retirado do serviço. Isto permitirá à Rússia padronizar suas forças aéreas com aviões táticos bimotores mais modernos. O Su-25 Frogfoot é um avião robusto e contundente de ataque à superfície. Como o A-10 norte-americano, ele foi projetado para proporcionar fogo de apoio aproximado, levando até 4 toneladas de armamento. O Su-25 também foi utilizado no Afeganistão. O caça mais eficiente da aviação frontal é o MiG-29 Fulcrum. Este avião foi o primeiro de uma nova geração de supercaças soviéticos desenhados para igualar e até superar os ágeis caças ocidentais como o F-16. O MiG-29 é muito avançado aerodinamicamente e bastante resistente. Entrou em serviço nas forças aéreas soviéticas em 1983, substituindo, em seguida, os antigos interceptores MiG-23. Em 1990, já tinha equipado pelo menos 14 regimentos de caças da Alemanha Oriental, Tchecoslováquia e Polônia. Durante a Guerra Fria, os MiG-29 se ocupavam principalmente da defesa e da superioridade aéreas. A partir de suas bases na Europa do Leste, podiam cobrir toda a Alemanha e grande parte da Bélgica, Holanda e Norte da França. O armamento de mísseis AR-AR compreende quatro R-73 de curto alcance e dois R-27 de médio alcance, guiados por radar ou por infravermelhos. Ambos são considerados superiores, sobretudo em manobra e alcance, às últimas versões dos seus equivalentes ocidentais, o AIM-9 Sidewinder e o AIM-7 Sparrow. Se a guerra tivesse sido declarada, os MiG-29 teriam usado estas armas para destruir os caças e caças-bombardeiros da OTAN e alvos de grande valor como os AWAKES e os aviões-tanque. Estes mísseis contam com o apoio de um canhão interno de 30 milímetros para o combate aéreo de curta distância e o metralhamento da superfície. É uma arma de enorme precisão. Diante da cabine, o MiG-29 tem montado um sensor de infravermelhos de busca e localização que permite a detecção passiva de alvos. Este sensor pode captar o calor de um avião a dezenas de quilômetros sem gerar sinais de radar que poderiam detectá-lo. Projetado para cumprir a função de caça, o MiG-29 também tem uma importante capacidade para o ataque à superfície. Pode levar 3 toneladas de bombas de queda livre ou retardadas, ou foguetes a solo de até 240 milímetros de calibre. Para o ataque nuclear tático, leva uma única bomba RN-40 de 30 kilotons. Um desertor, que havia pilotado o MiG-29, declarou que o seu regimento atribuía missões específicas para cada um dos seus três esquadrões. Um para ataque nuclear tático, um para escolta de caças e outro para defesa aérea da base. Com uns 500 aviões em serviço, o MiG-29 é o mais importante da força de caças táticos da VVS. Desde a desintegração da União Soviética, se converteu no verdadeiro apoio das forças aéreas de muitas ex-repúblicas soviéticas que, juntas, ainda contam com mais de 350 desses aviões. Durante os anos 70 e 80, o MiG-23 Flogger foi o caça soviético mais importante. Sua principal arma era o míssel de médio alcance R-23 AA-7 Apex, semelhante ao Sparrow norte-americano. Ainda que sua missão fosse obter a superioridade aérea no campo de batalha, o Flogger também tinha um importante papel secundário de ataque à superfície. Muitos desses MiGs estão em serviço na aviação frontal e nas forças de defesa aérea soviéticas. Foi bastante exportado aos países aliados do Pacto de Varsóvia e aos clientes da União Soviética em todo o mundo. Também foi utilizado em combates no Afeganistão. Mesmo obsoleto, o MiG-23 continua sendo um importante avião de combate. Sempre dispostas a proteger a Rodina, ou a Mãe Rússia, as forças de defesa aérea da antiga União Soviética, as VPPO, são a maior força aérea do mundo, com quase 2.500 interceptores operacionais, os mais modernos e eficazes do planeta. Numericamente, o MiG-23 continua sendo o principal interceptor das VPPO, com mais de mil aviões em serviço. Um exemplo típico de interceptor de longo alcance é o MiG-25P Foxbat, cuja velocidade máxima superior a Mach 3 supera de qualquer outro avião de combate do mundo. O Foxbat também é um excelente avião de reconhecimento. A principal arma AR-AR é o míssil de médio alcance R-40, que aqui vemos sendo carregado no MiG-31 Foxhound, uma versão mais moderna do MiG-25. Com uma velocidade máxima de 3.000 km a grande altitude, o Foxhound é um interceptor de longo alcance que complementa o Su-27 Flanker. O imenso território russo é um extraordinário desafio para os aviões que se ocupam da defesa das suas fronteiras. Os caças desenhados para operar ao longo destas grandes distâncias necessitam de uma autonomia de ação, de uma velocidade máxima para chegar rapidamente à zona de intercepção e de um eficaz armamento para atacar além do campo visual. O MiG-21 transporta o radar Zeisslon, o primeiro radar de intercepção operacional do mundo, capaz de detectar até 10 caças a uma distância de 200 km. Quando localizados a uma distância de até 125 km, é capaz de atacar quatro caças simultaneamente. Durante uma patrulha, podem trocar informação sobre os alvos através do sistema Datalink e cobrir ao mesmo tempo uma extensão territorial de até 900 km. O equivalente russo do Phoenix é o R-33AA-9 Amos, um míssel guiado por radar com um alcance superior a 100 km. O Foxhound entrou em serviço na VP-PO em 1982 e existem aproximadamente 300 ainda operacionais na Rússia. O caça mais eficaz da VP-PO e possivelmente o melhor do mundo é o Su-27 Flanker, um caça completo capaz de superar em voo a qualquer outro caça em combate aproximado, além de ser um incrível interceptor de longa alcance. Os 500 Flankers B servem na VP-PO e na aviação frontal, principalmente em missões de superioridade aérea e escolta de caças. Algumas unidades realizam missões de ataque à superfície. Dois regimentos, no total de 60, Su-27, estão em serviço na Força Aérea da Ucrânia. O enorme tamanho do Flanker lhe permite transportar mais de 9 toneladas em combustível no seu interior, quase a mesma quantidade que um F-15, dotado de dois tanques exteriores. Isto permite ao Flanker uma autonomia de 3.500 km sem reabastecimento. Seus excelentes sensores, sua capacidade de levar 10 mísseis AR-AR num raio cada vez maior e sua agilidade fazem do Flanker um indispensável avião de combate, tanto em missões defensivas como ofensivas. Os Flankers poderiam ter interceptado os bombardeiros da OTAN muito antes que estes pudessem significar uma ameaça para a Rodina. Com seu enorme raio de ação, os Flankers teriam escoltado os aviões de ataque soviéticos e atacado qualquer alvo na Europa. Podiam ter aberto um espaço entre os interceptores de defesa da OTAN para, em seguida, atacá-los e superá-los durante um combate aéreo. O avançado radar de pulsação Doppler do Su-27 tem um alcance de detecção de 240 km apoiado por um sensor eletro-ótico com sistema de busca e localização através de infravermelhos e telêmetro a laser. Este sistema pode ir no indicador de alvos montado no capacete do piloto. Durante o combate aéreo, o piloto também pode seguir a trajetória dos mísseis de busca simplesmente girando a cabeça. O Flanker é o melhor caça-armado do mundo. Sua principal arma é o R-27, podendo transportar até seis deles nos seus modelos de localização por radar ou por infravermelhos. Para a luta corpo a corpo, leva quatro dos ágeis mísseis de médio alcance R-73 apoiados por um canhão de 30 milímetros como o do MiG-29 com 150 cartuchos. As versões do Flanker formarão a base da Força Aérea Russa da próxima geração. O B-Place Su-34 é uma versão de ataque com grande raio de ação equivalente ao F-15E Strike Eagle norte-americano. As quatro frotas principais da Armada Russa têm suas próprias forças de aviação. Mesmo praticamente contando com seus aviões, bombardeiros e helicópteros com base na costa, a aviação naval projeta o seu poder marítimo numa pequena força transportada pelos porta-aviões. Existem dez helicópteros K-27, K-29 Helix para assalto naval e ataque antissubmarino embarcados no único porta-aviões operacional russo, o almirante Kuznetsov. Os aviões de asa fixa são representados pelas versões navais do Su-25 e do Su-27. Sukhoi criou o Su-27K-U como B-Place embarcado de treinamento que nunca entrou em serviço e acabou servindo de base para uma versão de ataque à terra que substituirá o Fencer. A versão naval operacional do Flanker é o Monoplace Su-27K que serviu com o nome de Su-33. 16 estão embarcados no Kuznetsov sendo usados apenas como interceptores. O Su-25 UTG é uma versão B-Place do Frogfoot. Oito deles foram deslocados e usados como aviões de treinamento, mas provavelmente será projetada uma outra versão para missões de ataque naval. O almirante Kuznetsov, de 65 mil toneladas, foi o primeiro de uma série de quatro porta-aviões russos. A construção dos três últimos foi interrompida depois da desintegração da União Soviética. Ao contrário dos porta-aviões ocidentais, ele não possui catapulta. Os aviões são travados, aceleram até a máxima potência e decolam do trampolim de esqui. O caça embarcado Yak-38 serviu a bordo dos porta-aviões da classe Kiev de 43 mil toneladas da Marinha Soviética. Todos estes barcos foram sucateados ou estão na reserva. O Yak-38 era um avião multifuncional que podia realizar missões de caça ou de ataque rápido. Como o Harrier britânico, o Yak-38 pode decolar e aterrissar verticalmente. Cada porta-aviões transportava 12 caças Forger e dois de treinamento. O Yak-38 não teve tanto sucesso e nem era tão versátil como o Harrier. Quase 40 deles foram destruídos em acidentes. Os grandes aviões multimotor como o Tupolev Bear, o Badger e o Ilushin May são utilizados para patrulhas marítimas, reconhecimento e guerra anti-submarina. Os ataques navais, os ataques antinavio e o reconhecimento são realizados por 350 bombardeiros Backfire e também Fencer e Frogfoot. Uma missão-chave da AVMF é o reconhecimento marítimo que até pouco tempo era tarefa dos TU-22 Blinder. Ucrânia ainda usa os Blinder como bombardeiros para extensas áreas de ação. O Ecrânio Plan é uma mistura de barco e de avião que voa a uma grande velocidade e a poucos metros da superfície do mar. Podia ser utilizado em assaltos navais muito rápidos ou para lançar mísseis antinavio superfície-superfície. A principal função da aviação do exército é apoiar as tropas terrestres. Até 1979, era parte da aviação frontal, mas não demorou a se tornar uma força independente. O principal helicóptero de transporte das tropas de assalto continua sendo o grande leão MI-8 HIP, do qual se calcula que ainda existem uns 1.300 exemplares em serviço. Cada um desses helicópteros pode transportar até 30 soldados. O helicóptero de combate mais importante e de maior influência que entrou em serviço durante a Guerra Fria foi o MI-24 HIND. Na ausência de um caça especializado em ataque à superfície, o MI-24 HIND proporcionava aos comandantes do exército soviético seu próprio apoio aéreo às tropas, atuando como tanque voador ou como artilharia aero-transportada. Voa armado com foguetes de 57 e 80 milímetros, mísseis guiados, antitanque e um canhão. Tanto o HIP como o HIND entraram em combate durante a campanha soviética no Afeganistão. Foram desenvolvidos dois helicópteros avançados para substituir os 1.200 HIND ainda em serviço. O radical K-50 é um poderoso caça e um eficiente monoplace destruidor de tanques. Seu concorrente é o mais convencional 1000 Mi-28, parecido com um helicóptero de combate norte-americano Abash. A aviação do exército conta com os serviços de enormes helicópteros de transporte. O Mi-6 tem uma carga útil de 12 toneladas. Seu sucessor, o Mi-26, é o maior helicóptero operacional do mundo em tamanho e em potência. Sua cabina tem a mesma medida que a do Hércules e pode transportar 20 toneladas de material ou 80 soldados. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 O poderio aéreo e os mísseis antinavio deram uma nova dimensão à guerra marítima. Seus pilotos podem atacar as frotas inimigas e a marinha mercante a uma distância considerável e com uma velocidade nunca antes alcançada. Tudo sobre aviões de combate 5. Os ataques antinavio. Os ataques antinavio. Os ataques antinavio. Os ataques antinavio podem ser realizados nas águas de qualquer parte do mundo. Nenhuma embarcação está a salvo. Sejam pequenos barcos navegando próximo às costas de ilhas e de portos, sejam navios mercantes e barcos de guerra que cruzam as imensas extensões oceânicas. Existe uma grande variedade de aviões capazes de destruir barcos tanto por seu tamanho quanto pelas funções que desempenham. Os aviões de patrulha marítima e os bombardeiros com muitos motores podem realizar seus ataques no meio do oceano, muitas vezes a milhares de quilômetros da sua base. Desde os porta-aviões e de outros navios de guerra, os caças-bombardeiros, supersônicos e helicópteros de combate podem ser deslocados para qualquer parte do mundo. Aviões semelhantes podem realizar manobras em bases costeiras, tornando perigosas as águas territoriais para os navios inimigos. Dois terços da superfície terrestre são cobertos de água. O comércio marítimo é vital para a economia mundial. Mais de 90% do petróleo, dos alimentos e das matérias-primas do mundo são transportadas por mar. Desde os poços de petróleo do Mar do Norte, a infinidade de ilhas que formam países como a Indonésia e as Filipinas, as fronteiras marítimas estão adquirindo uma importância econômica cada vez maior. O poderio aeronaval tem uma longa história. Em 1920 e 1921, o general americano Billy Mitchell demonstrou que os navios de guerra tinham um rival. Durante algumas provas, os bombardeiros de Mitchell afundaram antigas embarcações de guerra, entre elas o encoraçado Osfriedland, capturado dos alemães. Mitchell demonstrou que um único avião pode cobrir uma superfície maior que toda uma frota e que as forças aéreas podem alcançar maior distância e golpear com o dobro da força que os maiores canhões da marinha. A partir da Segunda Guerra Mundial, os aviões transportados nos porta-aviões substituíram a artilharia marítima, tornando-se a principal arma antinavio. Os japoneses conheciam perfeitamente o poder da aviação sobre o mar. No dia 7 de dezembro de 1941, a Armada Imperial japonesa lançou diversos aviões torpedeiros e bombardeiros desde os seus porta-aviões no nordeste de Havaí. Este ataque surpresa destruiu grande parte da frota dos Estados Unidos no Pacífico, ancorada em Pio Rabo. Três dias depois, os bombardeiros japoneses afundaram os barcos de guerra britânicos Prince of Wales e Ripolls. Os Estados Unidos aprenderam rapidamente a lição e, em grandes batalhas como as de Midway e a do Golfo Leite, a armada japonesa foi aniquilada pelo poderio aéreo norte-americano. No cenário europeu, os caças-bombardeiros Mosquito, Bullfighter e Typhoon demonstraram sua eficiência contra os objetivos marítimos. O Stuca alemão foi também bastante efetivo como destruidor de barcos. Mas o maior êxito da Luftwaffe foi o aperfeiçoamento dos mísseis antinavio. Lançados a partir de bombardeiros médios, os mísseis teleguiados como o Henschel HS-293A foram usados com grande eficácia contra os navios aliados no final da guerra. Durante a Guerra Fria, a armada soviética era a maior ameaça para o comércio mundial. Os soviéticos contavam com a maior força antinavios do mundo, com um grande número de navios e aviões armados com canhões e mísseis. O maior temor da OTAN era o de que os ataques soviéticos com mísseis pudessem desarmar os esquadrões dos seus porta-aviões, deixando sem nenhuma proteção as rotas vitais através do Atlântico. Os inúmeros ataques, simultâneos e multidirecionais, proporcionavam à aviação naval soviética a possibilidade de cumprir a sua principal missão. Os soviéticos foram os pioneiros no desenvolvimento de mísseis antinavio lançados por aviões e por barcos. Enormes frotas de bombardeiros Badger, Bear e Backfire eram mantidas em permanente alerta para atacar os navios de guerra e barcos mercantes ocidentais. Os Tupolev Bear tinham a missão de localizar os navios norte-americanos. Estes bombardeiros de longo alcance podiam cobrir a maior parte dos oceanos do mundo. Penetrando nas defesas, voando à alta ou à baixa altitude, os Bear tentavam localizar seus alvos através de grandes radares. Coordenando os ataques com mísseis submarinos ou de superfície, o objetivo era separar as defesas externas dos porta-aviões e aniquilar suas defesas internas. Os caças e a Kofiev Forger de decolagem vertical também podiam ser utilizados para localizar alvos e atacá-los com mísseis à terra. O grupo de batalha de um porta-aviões da Marinha Norte-Americana consiste em um ou mais porta-aviões. O anel de defesa interna, com um raio de distância de uns 100 quilômetros, está composto por cruzadores, destroyers, fragatas antiaéreas e antissubmarinos. Os caças interceptores patrulham o anel de defesa exterior, cobrindo uma área de 300 quilômetros ou mais ao redor do grupo de batalha. O caça Grumman F-14 Tomcat, armado com mísseis Fenix de longo alcance, foi projetado especificamente para neutralizar a ameaça dos mísseis antinavio. Os ataques aéreos contra navios incluem uma visão fantástica dos seus aviões. Desde os que são transportados pelos porta-aviões, aos grandes patrulheiros marítimos e helicópteros. A maioria leva algum tipo de mísseis antinavio, sendo desse modo igual ao de um navio de guerra. As missões antinavio são, em geral, a principal tarefa dos aviões transportados por mar. Durante anos, entre estes aviões, estava o Bucanair britânico, que levava mísseis Martell e Sea Eagle. Desenhado nos anos 50, serviu no mar e na terra até a década de 90. O Dassault Super Etendard continua em serviço nos porta-aviões franceses Clemenceau e Foc, como também nas forças aéreas da Argentina e do Iraque. A Grã-Bretanha já não possui porta-aviões convencionais. Porém, o versátil Sea Harrier, que opera desde os rápidos porta-aviões VSTOL, demonstrou ser igualmente eficiente nas missões de ataque marítimo. Na marinha americana, o A-6 Intruder, após muitos anos de serviço, está sendo substituído pelas novas versões do multifuncional McDonnell Douglas F-A-18 Hornet. Os caças-bombardeiros, com base em terra, também realizam missões antinavio. E para isso, Grã-Bretanha, Alemanha e Itália utilizam o Panavia Tornado. Os grandes aviões de patrulha marítima, como o Lockheed P-3 Orion e o Braguet Atlantic, patrulham uma área oceânica de centenas de milhas de quilômetros quadrados. O P-3 foi o primeiro avião armado com mísseis antinavio Harpo. Os helicópteros embarcados como o Westland Lynx e o Sikorsky SH-60B proporcionam uma grande capacidade antinavio aos destroyers e às fragatas, sendo particularmente úteis no combate contra pequenos navios de ataque rápido armados com mísseis. Os helicópteros de grande dimensão, como o Super Frelon e algumas variedades do Puma, também foram utilizados no combate a barcos. Os mísseis antinavio são o meio que as nações pequenas têm ao seu alcance para desafiar as grandes armadas mundiais, tendo como objetivo o controle das águas territoriais. O míssel tem três possíveis efeitos, o de imobilizar, o de destruir o armamento e os sensores e o de afundar o alvo. No caso da imobilização, o míssel destrói os motores ou causa tantos prejuízos que o barco não pode mover-se por seus próprios meios, correndo o risco de afundar. A destruição de armamento e sensores é conseguida quando o impacto é produzido diretamente sobre o armamento ou os sensores do objetivo, destruindo dessa maneira a capacidade ofensiva ou defensiva do inimigo. Ao atingir o navio por cima da linha de flutuação, os mísseis têm menos capacidade do que um torpedo para destruir o navio. Mas a detonação de uma cabeça de guerra bastante grande causa danos tão desastrosos que o navio atacado tem pouca ou nenhuma esperança de continuar flutuando. O AM-39 Exocet da Aeroespacial é um dos melhores mísseis antinavio do mundo. Projetado originalmente para ser lançado desde um barco, entrou em serviço na sua forma aerotransportada em 1979. Desde então, já foi vendido para mais de 16 países. O Exocet está desenhado para atacar os grandes navios de guerra e é a principal arma do Dassault Super-Retandar. O alcance de um Exocet oscila entre 50 e 70 quilômetros, dependendo da altura do avião que o lança. Sua cabeça de 165 quilos com um poderoso explosivo pode afundar pequenos barcos e danificar gravemente os grandes. Também pode ser lançado por helicópteros desde que sejam grandes o suficiente para transportar este pesado míssil. O piloto detecta o alvo no seu radar antes de disparar o míssil. Quase resvalando na superfície do mar, o míssil pode atingir um navio com uma precisão mortífera. O Exocet pode ser detonado por radar quando se aproxima do alvo ou por espoleta de contato. Maior que o Exocet, o AGM-84 Harpoon norte-americano está em serviço desde 1977. Lançado de um navio ou de um avião, o Harpoon voa ao nível do mar para evitar ser detectado pelos sistemas de radar inimigos. Nos lançamentos de um navio, um foguete acelerador impulsiona um míssil na sua velocidade de voo até que o principal turbo-reator entre em funcionamento. Os lançamentos de um avião não exigem um foguete acelerador, visto que, ao serem lançados de um avião, já alcançam a velocidade de voo. O Harpoon também pode ser lançado de submarinos submergidos. Os dados sobre o alvo entram no míssil antes do lançamento e, na primeira fase do voo, o Harpoon utiliza um sistema de guiagem por inércia para chegar às proximidades do alvo. Na fase final, ativa seu próprio radar de bordo, localizando o alvo antes de o atingir. O radar da Texas Instruments do Harpoon pode ajustar-se a grandes, pequenas ou médias janelas de aquisição, o que aumenta a probabilidade de alcançar o alvo. O míssil pode ser programado e realizar uma cambalhota, evitando que a posição da plataforma de lançamento seja detectada. Os Harpoon lançados do mar ou do ar também podem ser usados nos ataques multimísseis, podendo ainda ser programados para evitar acidentes topográficos, como, por exemplo, as ilhas. Atualmente, outros mísseis de grande eficiência estão em serviço. Entre eles, o Sea Eagle da Aviação Aérea Britânica. O AS-34 Kormoran, franco-alemão, construído por MBB, tem umas características similares às do Exocet e é utilizado pelos tornados italianos e alemães para os ataques marítimos. O Otomelara Otomat é um míssil italiano para ser lançado a partir de navios, sendo ainda inexistente uma versão para aviões. O rápido Sea School da Aviação Britânica demonstrou ser particularmente eficiente contra patrulhas armadas com mísseis. Os navios de guerra necessitam um radar para sobreviver, mas são vulneráveis às armas anti-radiação, como o HA-RM norte-americano da Texas Instruments. Ainda que sejam pequenos para danificar seriamente os barcos, destrói radares, deixando o alvo cego e vulnerável. A Marinha Americana descobriu que seus mísseis Hughes Maverick, projetados para destruir tanques, são também eficientes para destruir barcos. O míssel norte-americano Hellfire, guiado por laser, é ideal contra objetivos pequenos, rápidos e manobráveis. Ainda que a Aeroespaciales já não construa o ANS, este extraordinário míssel supersônico de longo alcance é uma amostra do que poderão ser os mísseis antinavio do futuro. Os mísseis antinavio entraram pela primeira vez em combate durante as guerras no Oriente Médio, sendo que até a Guerra das Malvinas, em 1982, não haviam demonstrado sua real potência. A invasão argentina das Ilhas Malvinas provocou a imediata reação dos britânicos, que mobilizaram suas forças expedicionárias num tempo recorde para recuperar sua colônia. A maior ameaça para as forças britânicas eram as aeronaves da aviação e da armada argentina. Os britânicos ignoravam a capacidade real dos argentinos e se preparavam para o pior. O avião mais eficiente do arsenal argentino, o Dassault Super Retandar, era um dos poucos aviões que podiam desafiar as defesas britânicas. Os pilotos argentinos demonstraram seu valor realizando ataques com baixa altitude, quase suicidas. Mas falharam na sua estratégia, causando um dano mínimo, ao contrário do que era esperado. O Exocet já tinha demonstrado sua eficiência para causar estragos em alvos do tamanho de um destroyer. No dia 4 de maio do mesmo ano, dois etandar encontraram o destroyer HMS Sheffield, que tinha se separado do seu grupo principal. Um míssil atingiu o destroyer britânico, que imediatamente pegou fogo. O navio ficou gravemente danificado e mais tarde, durante uma tempestade, quando tentavam salvá-lo, afundou. Quatro anos depois das Malvinas, a Marinha Norte-Americana entrou em ação no Mediterrâneo. Uma guerra de declarações entre os Estados Unidos e o general Gaddafi da Líbia terminou com uma série de combates no Golfo de Sidra. Este foi o batismo de fogo do Harpoon, utilizado com grande êxito pelos A6 Intruder da Armada Norte-Americana contra os barcos libaneses. Os libaneses com barcos e mísseis soviéticos não estavam à altura de ser um rival para o grupo de combate de um porta-aviões norte-americano. Enquanto isso, no Oriente Médio, o conflito entre Irã e Iraque chegou às águas do Golfo Pérsico. Em maio de 1987, a fragata USS Stark recebeu o impacto de um míssil iraquiano. Segundo o Bagdá, foi um acidente. Um Exocet disparado por um Mirage F1 foi suficiente para inutilizar o navio norte-americano. O míssil fez um enorme buraco no casco da fragata, matando 37 dos seus homens. Os Exocet e outros mísseis golpearam mais alvos marítimos durante esse conflito. A ameaça do Iraque de bloquear as exportações petrolíferas iranianas detonou a guerra dos petroleiros. Muitos foram atacados, incluindo os que pertenciam a países neutros. Mesmo causando grandes prejuízos, nenhum deles foi afundado. Os petroleiros modernos são muito resistentes. São tão grandes que seriam necessários vários mísseis para conseguir afundá-los. Porém, os estragos causados foram uma grave ameaça para o comércio mundial. Os mísseis não eram a única ameaça. Muitos barcos, incluindo dois navios de guerra norte-americanos, ficaram deteriorados pelas minas colocadas em grande parte pelos barcos, ainda que muitos aviões fossem utilizados nesta tarefa. As minas não são tão precisas quanto os mísseis, mas são muito mais baratas e podem ser produzidas em maior quantidade. Os aviões marítimos também tiveram um papel importante na Guerra do Golfo. Os links britânicos, armados com mísseis CIS-QA, foram muito úteis contra as forças iraquianas equipadas com navios soviéticos, portando mísseis e algumas lanchas patrulha capturadas dos guaitianos. Desenhado como um rápido helicóptero antissubmarino, o Lynx, devido aos seus mísseis CIS-QA, pode atacar barcos a uma distância de até 18 quilômetros. Decolamos a 40 minutos, a uns 160 quilômetros daqui. Desde que foram localizados, tomamos posição, identificamos os contatos e vamos abrir fogo assim que seja possível. Vamos, 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 vamos! Isso, assim mesmo. Está bem? Vamos cair de fora daqui. Os iraquianos não puderam resistir à potência aérea da colisão. Qualquer barco de ataque rápido detectado no mar era atacado imediatamente por A-6 armados com bombas de fragmentação, por helicópteros ou por jaguars armados com canhões e foguetes. A bordo de um porta-aviões terminam os últimos preparativos para o lançamento de um ataque. Dia e noite, os pilotos devem estar prontos para entrar em ação. E ação, e ação... ... Tchau, tchau. 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 As guerras recentes demonstraram os efeitos devastadores de um ataque marítimo. Ainda que a Guerra Fria tenha terminado, a ameaça para os navios é grande. Os ataques contra os barcos podem vir de qualquer parte. Proteger a comunicação das rotas marítimas continua sendo uma prioridade tanto nas épocas de paz como nas de guerra. Opa está a jogada e a ter Chelsea está um doskando localmente. Recebemos um alerta de que dois migs vinham do leste na direção da nossa esquadrilha. Foi então que percebemos que entraremos em combate com o inimigo. Os migs foram abatidos. Vi como ambos explodiram mais ou menos a uns 15 quilômetros. Tchau. Foi um grande sucesso ver como esses aviões explodiam no ar. E pelo tamanho das explosões, os pilotos não puderam escapar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OS SUPERCASAS Os aviões de guerra mais mortíferos que atualmente cruzam o céu. Com seu moderno armamento de eficaz realização e computadores de grande desempenho, estes aviões de combate de alta tecnologia são ainda mais mortíferos. Os supercaças como o F-15 Eagle ou o Su-27 Flanker e o Mirage 2000 não são apenas excelentes combatentes nas batalhas aéreas. Esses aviões foram criados e especializados para o lançamento de bombas e mísseis terra-ar com grande precisão. Mas apesar do sucesso, estes caças serão substituídos por outros mais avançados projetados para o século XXI. O F-22 americano, o Rafale francês, o Gripen sueco e o multinacional Eurofighter 2000 são dotados de agilidade e tecnologia incríveis, cockpit especializado e características furtivas. O caça foi uma das forças propulsoras do desenvolvimento da aviação. Com o fim de alcançar maior velocidade, capacidade de armamento e agilidade, os desenhos do caça foram levados ao máximo de perfeição. O segredo do seu êxito no combate aéreo durante os anos 90 é a sua grande agilidade, conseguida em grande parte pelo progresso da informatização dos sistemas de bordo. A redução do peso foi o fator fundamental no desenho dos caças. Os materiais modernos, como a fibra de carbono e os compostos de metal, tiveram um papel muito importante. A superioridade aérea se baseia na obtenção do controle do espaço aéreo, cobrindo enormes distâncias. Os supercaças podem enfrentar os inimigos que estejam além do seu campo visual. Detectam a presa com sofisticados radares de múltiplas funções e os destroem com mísseis guiados. No passado, os alvos rápidos voando a baixa altitude, como os caças supersônicos e alguns mísseis de cruzeiro, representavam o problema. Porém, os radares de detecção e eliminação dos supercaças podem facilmente detectá-los. Durante mais de 20 anos, o McDonnell Douglas F-15 Eagle foi o principal supercaça ocidental. Seus resultados em combate não foram igualados por nenhum outro caça do mundo. O Eagle foi criado no final dos anos 60 para substituir ao famoso F-4 Phantom, que naquela época lutava contra os MiGs no Vietnã. O Eagle levava basicamente o mesmo armamento que o Phantom, porém com melhores níveis de potência, manobra e eletrônica. Os interceptores Eagle entraram em serviço para a Força Aérea Americana em 1974 e também foram vendidos a Israel, ao Japão e à Arábia Saudita. O F-15E Strike Eagle é uma versão bi-place que teve um papel predominante durante a Operação Tempestade do Deserto. Para interceptar os aviões situados além do alcance visual, o Eagle leva quatro mísseis AIM-7 Sparrow de médio alcance. O Sparrow é uma arma semi-activa, o que significa que necessita que o radar do Eagle ilumine seu alvo durante toda a ação. Para os combates de curta distância, o canhão de 20 milímetros do Eagle conta com o apoio de quatro mísseis Sidewinder. Os F-15 Israelitas também levam mísseis Shafrir e Piton de fabricação própria. Todos são mísseis com infravermelho sensíveis ao calor. A arma mais moderna do Eagle é o míssel guiado AIM-120 Anhram. Isto significa que depois de ter lançado o míssel, o caça pode se afastar do local de lançamento e deixar que o míssel atinja automaticamente o alvo graças ao seu próprio radar ativo. No início da ação, o computador de controle de fogo informa ao sistema orientador do Anhram sobre a posição do objetivo. Localizado o objetivo, o piloto dispara o míssel e se afasta. Os dados sobre o alvo entram no sistema inercial de orientação do míssel, que se dirigirá até o ponto de impacto previsto, momento em que o radar de bordo assume o controle. O Anhram tem uma velocidade máxima superior a Mach 4 e um alcance de 50 quilômetros, o que torna praticamente impossível a sua destruição. A combinação deste armamento com um excelente radar como o APG-63 e um grande poder de manobra fizeram do Eagle um caça imbatível em combate. O Eagle derrubou mais aviões de combate que qualquer outro supercaça atual. Nos ataques aéreos feitos pela coalizão, os F-15 americanos e os sauditas conseguiram o maior número de vitórias durante a tempestade do deserto. Derrubaram 35 aviões de combate iraquianos. Os outros caças aliados juntos destruíram outros seis. Os Eagle demonstraram pela primeira vez sua superioridade absoluta nas mãos das forças aéreas israelenses, fazendo suas primeiras vítimas mortais em 1977. Muitas outras vítimas foram feitas durante os enfrentamentos com as forças aéreas sírias em 1982 sobre o vale de Beca, no Líbano. Os F-15 israelitas derrubaram 40 caças sírios, na sua maioria velhos MIGs 21 e 23, como também alguns rápidos MIGs 25 e não sofreram nenhuma perda. Se bem que caças mais rápidas tenham sido desenvolvidos, o Eagle continua sendo o mais potente do mundo ocidental. Com os F-15, a superioridade aérea está garantida. Recentemente, a antiga União Soviética lançou um desafio ao Eagle. Dois supercaças mudaram a opinião da OTAN de que os soviéticos produziam aeronaves, sistemas e armamentos de qualidade inferior. Rápido, fortemente armado e extraordinariamente ágil, o potente Sukhoi Su-27 Flanker atualmente define os parâmetros pelos quais os demais caças são classificados. A intenção de Sukhoi no desenho do Flanker era produzir um caça de longo alcance, bastante armado e de manobra fácil, capaz de enfrentar os F-15 Eagle americanos com igualdade de condições, como também de ser capaz de interceptar aos aviões de ataque, bombardeiros e mísseis de cruzeiro de voo rasante da OTAN. Este caça, que entrou em serviço no meio da década de 80, atualmente é considerado o melhor do mundo em superioridade aérea de longo alcance. Mas antes de 1988, os serviços de espionagem da OTAN, apesar das fotografias enviadas por satélites, tinham um conhecimento bem reduzido sobre sua capacidade. A visão mais aproximada que o Ocidente teve de um Su-27 foi em setembro de 1988, quando um P-3 Orion norueguês foi interceptado por Flankers com base na península de Kola. Porém, foi em 1989, na exibição aérea de Paris, que o Flanker foi mostrado publicamente ao Ocidente. Com suas incríveis manobras, não superadas por nenhum outro caça ocidental, este avião surpreendeu não somente aos estrategistas de defesa, como também ao público em geral. As manobras incluíram o Tail Slide e a famosa Cobra Pugachev, assim chamada devido a uma dinâmica redução da velocidade que parece imitar o ataque de uma serpente. O piloto de provas, Viktor Pugachev, fez bruscamente o Flanker ir para trás, retomou a posição horizontal e lançou o nariz do avião para adiante. Durante toda a manobra, o piloto manteve um controle total. Outro Flanker, o Su-33, está em serviço na divisão aérea da Marinha Russa. Trata-se do AVMF. O porta-aviões russo Almirante Kuznetsov transporta aproximadamente 30 Su-33, que desempenham apenas um papel de defesa aérea. Viktor Pugachev realizou a primeira aterrissagem soviética sobre um porta-aviões com um Flanker da Marinha no dia 1º de setembro de 1989. O Flanker pode transportar até 10 mísseis AR-AR, incluindo alguns R-27 de alcance médio e R-73 de curto alcance. No final dos anos 80, Sukhoi começou a desenvolver uma versão mais moderna do Flanker, o Su-27M, que entrará em serviço como o Su-35. Aqui podemos ver como ele realiza lateralmente o gancho, a manobra da cobra. Este avião incorpora muitas características novas. Uma proa que melhora sua capacidade de manobra, um sistema de controle fly-by-wire totalmente novo, motores mais poderosos, melhores meios operacionais eletrônicos e um moderno cockpit de vidro com três telas eletrônicas de múltiplas funções coloridas. Vemos agora a conhecida manobra Tails-Light. Existe um novo radar de múltiplo emprego com capacidade tanto para AR-AR como para AR-Terra. Pode localizar 15 alvos num raio superior a 350 quilômetros e na configuração AR-AR pode ser utilizado para disparar simultaneamente contra seis alvos. Este Su-35 leva o armamento de um caça normal com mísseis de curto e médio alcance sob as asas, junto a três mísseis anti-Awakas sobre a fuselagem que tem alcance demonstrado de até 400 quilômetros sob a fuselagem. Outra versão mais moderna do Flanker e que entrará em serviço nas forças aéreas russas é o Su-32FN projetado para o ataque de longas distâncias similar ao F-15 americano. O Flanker da Força Aérea Russa é acompanhado pelo Mikoyan MiG-29 Fulcron, que demonstra o nível alcançado pela tecnologia aeroespacial russa que em alguns casos superou a do Ocidente. O mísseis de curto alcance R-73, R-73, Asher, tem maior poder de manobra e maior alcance que o Sidewinder americano. Colocado em serviço em meados dos anos 80, o Fulcron tem diversas características que não se encontram nos caças ocidentais atualmente em uso. Entre elas, um sistema infravermelho de busca e de rastreio para a detecção de alvos móveis e um visor em forma de bolha para seguir o voo do veloz Asher durante o combate aéreo. O desempenho e a agilidade do MiG são similares aos do F-16, do F-18 e do Mirage 2000, se bem que seus sistemas não sejam tão sofisticados. Sua agilidade é assombrosa. Pode realizar manobras que superam a capacidade normal dos seus rivais, por exemplo, a do Cobra. Para o combate aéreo de alcance médio, o MiG leva mísseis R-27, cujo nome e código na OTAN é AA-10 Alamo. Existem duas versões, o R-27T, guiado por infravermelho, e o R-27R, guiado por radar semiativo. As versões maiores têm alcances de 50 a 70 quilômetros. O MiG-29, utilizado em mais de 25 forças aéreas do mundo inteiro, é provavelmente o supercaça mais importante do planeta. Desenvolvido no final dos 60, como o F-15 Eagle, o Grumman F-14 Tomcat, por mais de 20 anos, foi o melhor interceptor de longo alcance do mundo. Foi projetado para proteger os superporta-aviões da marinha americana do ataque dos bombardeiros soviéticos, longe do grupo de ataque do porta-aviões. Ele continua oferecendo uma combinação inigualável de radar e de armas. Seu radar AWG-9 pode detectar simultaneamente até 24 objetivos aéreos, enquanto combate a SENS. Pode transportar até 6 AIM-54 Fenix, sua principal arma, e que também é o míssel AR-AR de maior alcance do mundo. Mas o Tomcat não é um pesado destruidor de bombardeiros. Em duas ocasiões, este grande caça americano de asas de enflechamento variável demonstrou ser um grande exterminador de curta distância. Em 1981, dois caças Sukhoi Su-22 libaneses foram abatidos por Tomcats da marinha dos Estados Unidos. E novamente, em 1989, dois MIGs libaneses caíram, vítimas dos F-14. Durante a tempestade do deserto, alguns caças iraquianos deram volta atrás e fugiram ao captar as emissões de radar dos Tomcats que iam na direção deles. O Dassault Mirage 2000 é um dos melhores caças do mundo com várias funções de ataque. Além de ser utilizado pelas forças aéreas francesas, ele também foi exportado para seis países. O Mirage 2000 é um interceptor, mas também realiza missões de ataque ao solo, transportando até seis toneladas de mísseis e bombas de precisão. A Força Aérea Francesa também desenvolveu duas versões biplaces de ataque. Realizam bombardeios nucleares pré-estratégicos e ataques convencionais. Os Mirage 2000 foram deslocados pela França e pelos Emirados Árabes Unidos durante a tempestade do deserto. Realizaram missões de defesa aérea, protegendo o espaço aéreo saudita e a dos Emirados Árabes Unidos. Os dois MIS-C franceses também realizaram missões de escolta para os caças-bombardeiros Jaguar. O Mirage 2000 é um excelente caça de superioridade aérea com alcance operacional similar ao do F-16, do F-18 e do MiG-29. Para combates de curta distância, leva a mísseis Magic 2. A última versão é o 2005, que leva uma série de armas e novos sistemas, como os mísseis Mika, o radar RD-Y, novos equipamentos no cockpit e melhores técnicas de interceptoras. As últimas manobras operacionais do Mirage incluem várias missões como parte da Força de Vigilância da ONU na antiga Jugoslávia. O principal interceptor para quaisquer condições de tempo da Real Força Aérea Britânica é o Panavia Tornado ADV Defesa Aérea. Foi aperfeiçoado para cobrir as necessidades britânicas a partir do avião de ataque multinacional Tornado IDS. As principais missões do ADV durante a Guerra Fria foram duas. Proteger os limites norte-oeste da OTAN e a defesa aérea de larga distância do Reino Unido e sua força naval. Isto significava em interceptar e derrubar os bombardeiros soviéticos que transportavam mísseis além do campo visual a centenas de quilômetros sobre o Mar do Norte ou sobre a área do Oceano Atlântico que se estende entre o Reino Unido e a Islândia. O ADV entrou em operação na RAF em 1985 e na atualidade integra seis esquadrões de defesa fronteriça. A Força Aérea Saudita comprou 24 tornados da Inglaterra. O ADV é um dos aviões de combate mais rápidos em voo de baixa altitude alcançando uma velocidade de 1480 km por hora a 600 metros. Para combate além do campo visual, o ADV transporta mísseis Sky Flash. Desenvolvido do Spiral americano, o semi-ativo Sky Flash tem um alcance de 40 km. O armamento de curto alcance consiste de um canhão Mauser de 27 mm e até quatro mísseis Sidewinder. Com a chegada do século XXI, entrará em serviço toda uma operação de supercaças controladas por computador. O Eurofighter EFA-2000 é um projeto multinacional produzido pelo Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha. O prototipo EFA-2000 realizou seu primeiro voo na Alemanha no dia 27 de março de 1994. O EFA-2000 foi desenhado como um ágil caça supersônico de superioridade aérea para combate além do campo visual e combate de curta distância. No entanto, também terá uma capacidade secundária de ataque a alvos em terra. As características básicas do seu desenho incluem um traçado aerodinâmico movediço, sistema de controle digital fly-by-wire e aviônicos sofisticados. O desenvolvimento e a produção da maioria dos componentes do EFA-2000 são divididos entre as quatro nações e incluem as turbinas Eurojet EJ-2000, o radar ECR-90 e o sistema de busca e rastreio de infravermelho. O último supercaça sueco desenvolvido pela Saab é o JAS-39 Gripen. Neste primeiro voo, realizado em dezembro de 1988, podemos ver o Gripen acompanhado pelo avião Vigen, que ele substituirá. O Vigen realiza missões de ataque, defesa aérea, bombardeio marítimo e reconhecimento. O Gripen se ocupará de todas estas missões com uma estrutura que pesará a metade da do Vigen. A principal função do Gripen será de interceptor, porém terá uma grande capacidade de ataque contra alvos de superfície. Levará as últimas armas inteligentes como o Anhan, mísseis antinavio de alcance médio, os RB-15F e as bombas de fragmentação DWS-39 de 650 kg. Este novo supercaça Delta, o menor da Europa, será o primeiro a entrar em serviço. A Força Aérea Sueca recebeu o primeiro exemplar da série em 1993 e atualmente está completando os testes operacionais. O Gripen estará totalmente operacional em 1997. O caça de combate da próxima geração da França será o Dassault Rafale, que servirá na Força Aérea e na aviação naval da França como interceptor, caça embarcado e avião de ataque. O protótipo Rafale A, cujo primeiro voo foi realizado em 1986, incorpora tecnologia avançada, como desenho aerodinâmico com asas em delta, motores SNECMA-M88 e sistema de controle fly-by-wire. O Rafale, muito ágil, levará armas inteligentes do tipo mais moderno, como por exemplo o míssel guiado AR-AR-MICA e as bombas de fragmentação de queda livre Apache. Também incorporará novos e avançados sistemas de radar, autoproteção e desenho do cockpit integrado. O piloto tem uma visão que lhe permite manobrar automaticamente as armas durante o combate aéreo. No entanto, o primeiro Rafale operacional será a versão embarcada em porta-aviões Rafale-M, que substituirá o antigo F-8 Crusader no papel de interceptor. E finalmente substituirá o Super Etandar nas missões de ataque naval. Sem dúvida, o supercaça mais avançado e competente do mundo é o Lockheed Martin Boeing F-22. Desenhado para substituir ao F-15 Eagle como futuro caça de superioridade aérea da Força Aérea Americana, não será apenas superior em velocidade e em combate a qualquer caça atual, como também a qualquer supercaça que esteja sendo aperfeiçoado. O F-22 conta com grandes avanços tecnológicos, características invisíveis, capacidade de supercruzeiro, fluxo vectorial nas turbinas, uma incrível agilidade e um desenho de cockpit que parece ter saído da ficção científica. Possui um radar com baixa probabilidade de intercepção, computadores de grande velocidade, avançado sistema de processamento de dados, dispositivos de cristal líquido e comandos e controles ativados pela voz. Entretanto, seu incrível rendimento, típico do século XXI, tem um custo bastante elevado. Com uma série de manobras extraordinárias e, em certas ocasiões, aparentemente impossíveis, o Rockwell DASA X-31 foi, sem dúvida, a estrela de Paris em 1995. O projeto X-31 da NASA foi criado para aumentar o alcance operacional dos caças. Para melhorar a eficiência em combate de um caça, as investigações tinham demonstrado que é necessário poder acelerar numa curva fechada, avançando em grande velocidade e utilizando pouco espaço. Em situação de combate, isto significa fazer uma foto instantânea de um alvo que esteja afastado do eixo de voo. O X-31 usou um sistema vetorial de propulsão do motor que conseguiu manter plenamente o controle durante o voo. A NASA modificou vários F-16 para comprovar a tecnologia dos novos caças. O que mudou radicalmente foi o F-16XL, dotado de uma nova disposição de asas em duplo delta, baseado nos estudos da NASA para diminuir ao máximo a resistência transônica e supersônica. Agora, está sendo explorada a corrente laminar supersônica para sua possível aplicação num transporte supersônico da próxima geração. Outros, F-16, foram utilizados para explorar o uso de CANAR acoplados a um sistema de controle fly-by-wire. Outro leva incorporado um simulador em voo de estabilidade variável. Este sistema utiliza computadores de controle de voo para dobrar os movimentos e ângulos dinâmicos de diversos tipos de aviões e proporcionar dados para lograr novos e modificados desenhos de aeronaves. Este avião também foi equipado com tubos de poder vectorial de múltiplas barras. Este caça F-18 Hornet foi modificado pela NASA e se converteu no HAARV, Hight Alpha Research Vehicle, com a finalidade de investigar as correntes de ar nos ataques em mergulho. Igual ao X-31, o HAARV foi equipado com uma série muito complexa de injetores vetoriais de propulsão incorporados para investigar melhor os mergulhos e guinadas num ângulo de ataque entre 50 e 60 graus. Estes três injetores, incorporados ao X-31, podem desviar a propulsão do motor em até 15 graus desde a linha de propulsão normal, em qualquer direção, e permite um voo totalmente sustentado de até 70 graus. Isto não é uma foto fixa de um avião. Na realidade, está voando. Os dados obtidos neste programa de investigação ajudam aos projetistas de caças a compreender melhor o que acontece nos limites do seu alcance operacional e a aplicar estas lições na próxima geração de supercaças. Em agosto de 1990, o Iraque invadiu o Kuwait. O exército iraquiano arrasou a frágil resistência das reduzidas forças do Kuwait e em poucas horas ameaçava de invadir a Arábia Saudita. A responsabilidade imediata dos Estados Unidos foi a de enviar caças para ajudar na defesa da Arábia Saudita. Só existia uma escolha lógica, os F-15. Na base das forças aéreas de Langley, no estado de Virgínia, a tripulação da primeira divisão de caças táticos começou a se preparar para a árdua viagem ao Oriente Médio. Numa grande demonstração de habilidade estratégica, 48 Eagles decolaram de Langley e voaram sem descanso até Dahan, na Arábia Saudita, o mais longo deslocamento de caças de toda a história. Os voos duraram entre 14 e 16 horas. O tenente-coronel Donald Klein comandava o 27º Esquadrão de Caças Táticos, uma unidade da 1ª Divisão de Caças Táticos. Dirijo o esquadrão de caças mais velho das forças aéreas norte-americanas. Vimos como os iraquianos amontoavam suas tropas na fronteira do Kuwait e passamos ao ponto máximo de alerta. O 71 foi o primeiro esquadrão que partiu no dia 7 de agosto com o 24 F-15. Voamos sem parar desde Langley em quatro grupos de seis. Levamos de 14 a 14 horas e meia. Creio que nos reabastecemos nove vezes. Não era necessário, porém cada vez que se sobrevoa o mar, os tanques têm que estar cheios em caso de um desvio. Ainda levávamos combustível a bordo quando chegamos. Não tínhamos a mínima ideia do que nos esperava. Tínhamos um plano de emergência para abrir caminho se fosse necessário. Estávamos armados até os dentes com quatro Sidewinders, quatro Sparrows e um canhão de 20 milímetros. Felizmente, não precisamos combater para chegar até Dharam. O meu esquadrão teve um dia para descansar, o dia 10 de agosto, mas no dia seguinte já estávamos preparados para entrar em ação. Junto aos 48 F-15 e os 24 tornados ADV das Forças Aéreas Sauditas, os Eagles da primeira divisão de caças táticos constituíram a principal defesa da Arábia Saudita. A ajuda, que no início era pouca, cresceu tanto que se converteu numa poderosa torrente de armas e de homens que ficou conhecida como a Operação Escudo do Deserto. Os F-15 armados realizavam patrulhas aéreas ao longo da fronteira com o Kuwait. O primeiro aviso de ataque aéreo foi dado pelo Boeing E-3 AWACS. Nesse meio tempo, os tornados ADV britânicos se uniram aos F-15 americanos e sauditas. Juntos, tinham a responsabilidade de proteger os aviões aliados na zona de conflito. Os caças permaneceram no ar durante as 24 horas do dia. De imediato, ambas as partes começaram a brincar de gato e rato. Os iraquianos testavam as defesas aéreas da coalizão chegando até a fronteira entre o Kuwait e a Arábia Saudita para em seguida bater em retirada. Sua aproximação era sempre detectada pelos radares dos F-15 e dos tornados. As patrulhas aéreas de combate eram uma rotina. Voavam sobre uma pista imaginária por até três horas com reabastecimento em pleno voo. A CIDADE NO BRASIL 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 Como a capacidade de combate dos pilotos é perecível, os tripulantes começaram a praticar manobras de combate aéreo, elevando o rendimento da sua preparação e aumentando a sua capacidade de resistência às acelerações G. A CIDADE NO BRASIL Passou para a história ao destruir o primeiro avião da Tormenta do Deserto. Dividi meus quatro aviões em duas patrulhas. O Al-Wax nos alertou sobre um improvável inimigo. Por volta das 3h20, localizei um inimigo, um Mirage F1, que se dirigia ao oeste a uns 2.500 metros. Comprovei que era realmente um inimigo e disparei um Fox One, um míssel Sparrow guiado por radar a 22 quilômetros. O míssel atingiu o objetivo a 7 quilômetros da nariz do meu avião. O capitão Anthony Schiave serviu na 33ª Divisão de Caças Táticos, a que teve mais êxito na Tormenta do Deserto. Ele nos conta uma missão ocorrida no auge da guerra. Nossa missão consistia em proteção, uma patrulha de combate de altíssimo valor. Devemos proteger um avião E-3B Sentry Al-Wax. Naqueles momentos da guerra, tínhamos tido tanto êxito na ofensiva AR-AR, que nos permitíamos maior flexibilidade. Tínhamos Al-Wax nas zonas oriental, central e ocidental do campo de operações. Já patrulhávamos a uma hora e meia, a uns 130 ou 150 quilômetros das bases aéreas H2 e H3, perto da fronteira com Jordânia. Quando Al-Wax nos avisou que aviões inimigos estavam decolando de H2, uma esquadrilha inteira que se dirigia para o Nordeste. No F-15, a potência de fogo é assombrosa. Se você dirige quatro F-15 em formação de ataque em direção a alguém, é impossível que você não saia vitorioso. Portanto, nosso plano era manter juntos em todo momento os quatro caças e utilizar toda a sua potência de fogo. O F-15, a potência de fogo é assombrosa. Um alvo registrado no mapa e disparou o primeiro. Já estávamos a 30 quilômetros. Vi como saiu o seu míssel e disparei outro, uns dois segundos depois dele. Pouco depois de disparar os mísseis, vimos os primeiros sinais visuais a uns 15 quilômetros. O míssel de Draga atingiu o seu objetivo. Ele gritou, splash! E o MiG explodiu, formando uma imensa bola de fogo. Os Eagles continuaram adiante e abateram 35 aviões de combate iraquianos, 17 dos quais foram destruídos pela 33ª Divisão de Caças Táticos. Oito pilotos da Força Aérea Americana e um da Força Aérea Saudita destruíram cada um dois aviões. A maioria das vitórias dos Eagles foi devido à ajuda do E-3 Sentry AWACS. Este radar voador não apenas detectou com antecedência os possíveis ataques aéreos iraquianos, como também era fundamental para coordenar a atividade aérea da coalizão, o que significava dirigir os grupos de escolta, os F-15 e os demais aviões de combate aliados para abater a aviação iraquiana. As forças aéreas iraquianas não estavam à altura de ser um rival para os preparados pilotos de caças da coalizão e foram abatidas. Mas os F-15 das bases terrestres não foram os únicos supercaças que entraram em ação. O Grumman F-14 Tomcat em várias ocasiões também demonstrou ser igualmente mortal. Apesar de que apenas tenha conseguido marcar uma única vítima durante a tormenta do deserto, ele foi importante como avião de combate. Deslocados a bordo dos superporta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho, os Tomcats realizaram missões de defesa aérea da frota, superioridade aérea, escolta de caças e reconhecimento fotográfico. E quando os caças iraquianos captavam as emissões dos radares dos Tomcats, eles fugiam. As manobras de combate aéreo na época dos exercícios Top Gun demonstraram que o Tomcat continua sendo uma força a ser levado em conta. O Grumman F-14 Tomcat O último supercaça naval é o F-18 Hornet. Utilizado pela Marinha e pela Infantaria da Marinha dos Estados Unidos, esta aeronave de múltiplas funções desempenhou o papel de bombardeiro e caça na tormenta do deserto e às vezes cumpriu com ambos papéis durante uma mesma missão. Os Hornets anotaram duas vítimas durante a guerra. Dois MIGs iraquianos que foram abatidos numa mesma missão no primeiro dia da tormenta do deserto. O supercaça será sempre indiscutivelmente o avião de combate mais importante de qualquer força aérea. Sem ele, a tarefa de conseguir a superioridade aérea durante uma batalha resultaria muito complicada. Os caças atuais demonstraram sua grande eficiência em combate. Porém, serão substituídos por novas e surpreendentes aeronaves cuja capacidade de rendimento e armamento até pouco tempo pertencia à ciência-ficção. Está claro que os supercaças continuam sendo a ponta de lança do desenvolvimento dos caças e do combate aéreo. A CIDADE NO BRASIL